Esse é o ponto. O carro é tão bom, que é irritante. É isso. Eu não queria gostar desse carro. Você quer falar mal? Eu gostei. Você quer falar mal, mas não dá. Fala, galera. Eu sou o Lipe Paiga. E eu sou o Paulo Vaz. E vocês estão no Inside Car. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos este cara. Quem é ele, Paulo Vaz? É o Eclipse Cross na sua versão de entrada Rush, Lipe. Exatamente. O primeiro Mitsubishi no canal, de forma oficial. Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho mais dele lá dentro, porque parece que ele é surpreendente. Bora lá. Lipe, estamos a bordo da versão de entrada do Eclipse Cross. Exatamente. Convenhamos que é a primeira vez que a gente está pegando esse carro, tá, pessoal? Um Eclipse Cross. Primeira vez que a gente pega um Mitsubishi no Inside Cars. É verdade. Primeira vez. Estamos inaugurando. A gente testou um Mitsubishi, que era aquele lancer de corrida, mas era a primeira vez que a gente pega um carro... É, é verdade. De fábrica. É, mas aí era um carro... Sim, sim. Era um Evo R de corrida e tal. Exato. Então é o segundo Mitsubishi do canal, mas o primeiro, de forma oficial, carros de frota de imprensa, não carro de corrida. É isso aí. Eu vou te dizer que, assim, eu torcia muito o nariz para esse carro. Já vou começar do começo. Tá, eu também. Torcia muito porque eu achava aquela tampa traseira, com aquele vidro traseiro, eu achava muito feio. Ah, daquela primeira versão. Daquela primeira versão. Depois, quando trocou, já mudou ali atrás e para mim melhorou muito o carro. Melhorou. E eu acho que também tem um pouco da questão de que esse carro estava um pouquinho à frente do tempo dele. Eu acho. Muito provavelmente. Muito provavelmente. E hoje é um desenho que a gente está mais acostumado. Mas vamos começar como a gente sempre começa, Lipe, que é com motorização. Esse carro, ele usa... Ele é a versão de entrada, então ele é 4x2, tá? Ele usa o motor 1.5 turbo de 165 cavalos. Bom. 25,5 kg na força do metro de torque. Bom. Bom. Mas ele usa um câmbio CVT de 8 velocidades, que simula 8 velocidades. Simula 8. Mas anda, hein? Ele anda muito bem. Ele faz as horas 100 em 11, ou 10,1, 11,1. Mas é que o CVT para sair do lugar... Ele é um carro que responde. Você encosta o pé, ele tem reação. Ele é um CVT com um comportamento um pouco mais... Tradicional, vamos dizer assim. Tem trocas manuais aqui. Tem trocas manuais também. Tá, ok. Mas é um carro que anda muito bem. É um carro que anda muito bem. Eu não senti falta em nenhum momento de motor, muito pelo contrário. Com 165 cavalos e 25,5 de torque. E tá bem alinhado, por exemplo, com o 1.4 da Volks. Tá bem alinhado. 4 turbo. Que tem 150 cavalos e 25,5 de torque também. Tá bem alinhado. Bem alinhado mesmo. Tá tudo certo. Exatamente. Peguei a estrada com esse carro. É isso que eu ia falar. Você pegou a estrada. Cara. E aí? Muito bom na estrada. Muito bom na estrada. De verdade, é um motor que... Ele tem um comportamento suave na estrada. Então, assim... Em nenhum momento você vai se surpreender com a performance dele. Mas, também, você vai passar longe de sentir falta de performance. Olha, mas é difícil, porque nenhum motor dessa categoria você acha que é um supra-sumo de performance. Não. Mas eles funcionam direitinho como eles deveriam funcionar. Concordo com você. Esse tipo de motor, 1.4, 1.5, 1.6 turbo, são substitutos evoluídos de um motor 2.0 que a gente tinha antigamente. Exato. Então, é isso. Não é um baita motor, mas é absolutamente suficiente. Exatamente. Absolutamente suficiente. Concordo com você. Esse carro está com etanol? Não sei. Deve estar pelo consumo que eu vi aqui. Pode ser. Porque a gente está gravando. Claro, o carro parado e tudo mais está fazendo 5 km por litro. Então, deve estar com etanol, sim. Tá. Cara, mas assim... É um carro de entrada. Então, a gente tem que analisar esse carro aqui. Essa é a versão Rush. Rush. Isso. Que é a de entrada. Exato. A gente tem que analisar com esses olhos. Sim. Na minha opinião. Sim. Então, está tudo bem. No carro de entrada, ele já conta com ar digital. Sim. Automático. Você tem central multimídia da JBL. Legal demais. O som é realmente bom. Ela não é uma central especial, mas ela funciona direitinho com o que ela tem que funcionar. É ok. Eu acho que ela parece um pouco mais um tablet encaixado aqui do que deveria. Ela não parece muito bem integrada ou feita pela Mitsubishi. Cara, ela parece muito realmente um frame que fizeram para uma central multimídia JBL. Não me incomoda. Porque, de novo, esse carro é fabricado no Brasil e você não pode seguir o padrão lá de fora e trazer um multimídia lá de fora para botar aqui no Brasil, porque não vai funcionar. Então, eles têm essa parceria, eles botam um multimídia fabricado aqui e, por isso, você parece que tem essa... Mas, cara, eu juro que a hora que eu sentei aqui, olhei e falei, nossa. Aí pensei nisso e beleza. Aí a vida segue. Porque você não vai ficar olhando e falando, nossa, toda vez que você olha e vai, parece um tablet. Não, não, não. Mas é isso. Você tem a sensação de que é algo realmente que foi feito para ser encaixado aqui e não para fazer parte integral do carro. Sim. Entendeu? Não acho problema nenhum. Também. Achei uma bela definição. Você tem o Android Auto, o Apple CarPlay por fio. Tá. Não é sem fio. Tem duas entradinhas aqui embaixo. Tem duas entradas, duas portas USB aqui embaixo. Não tem USB-C, só USB. Tudo bem também. Você tem o painel que não é digital, o painel bem clássico, o velocímetro e o tacômetro do lado, analógicos e uma central que eu não consegui mexer direito. Tá, eu vou te falar o seguinte. O que eu acho aqui, a única coisa para mim que falta é, se você tem o visor digital aqui no meio, você precisa ter a velocidade digital. É, não tem velocidade digital. Velocidade digital para mim, hoje é essencial, ainda mais que encheram São Paulo de radar agora. E com um carro desse, que anda macio desse jeito, e eu já vou chegar nesse ponto, você passa da velocidade sem perceber. Concordo. Sem perceber. Concordo, concordo. O carro tem esse motor e anda desse jeito com a suspensão. Então, eu acho que devia ter o odômetro digital aqui. Você tem o controle de velocidade, sim, tá? E é isso que tem de mimos no carro. Cara, mas posso te falar? Eu estou andando aqui e, sinceramente, eu estou sentindo falta de nada. E o grande ponto aqui é que, apesar de ser um modelo de entrada, você não está num modelo em que você olha, em volta e fala, ah, eu estou no carro de entrada, eu estou andando aqui e estou me sentindo num carro, e aí a gente vai depois falar sobre o preço, mas eu estou me sentindo num carro caro. Porque ele é um carro de uma categoria mais alta. É isso. Então, se você for comparar, por exemplo, esse carro de entrada com o T-Cross, que custa R$180,00. É, e esse carro é mais barato do que o T-Cross. Esse carro é mais barato, ele tem menos coisa? Tem. Mas no frigir dos ovos, no dia a dia, você vai ter mais porta-malas, 100 litros a mais de porta-malas aqui, porque você tem 473 litros, certo? Exatamente. É um belo porta-malas. São 100 litros exatamente a mais do que o T-Cross. Um belo porta-malas. Não, você está num carro de porte maior, né? É, e você está num carro que anda tão gostoso quanto um T-Cross. Muito, né? E aí é que é o ponto desse carro. Ele é um carro que tem a direção na firmeza certa, ela não é dura, ela não é mole. Ele tem um banco muito confortável. Muito. Eu gostaria que ele fosse um pouco maior o banco, mas ele é muito confortável. É muito confortável. De espuma. E você tem uma suspensão muito boa, velho. Cara, é muito bom. É muito bom de andar. Eu só vou fazer um adendo, Lipe, que é assim, eu tenho um carro de entrada, por exemplo. Tá. Tudo que falta no meu carro, ele não te mostra que está faltando. E isso me incomoda um pouco aqui. Por exemplo, você tem o buraquinho certinho para seletor aqui do tipo de condução, que eu não acho que deveria ter. Mas é por causa do 4x4, né? É, eu sei, mas me incomoda isso. Por exemplo, a chave aqui, a chave não é presencial. Mas você tem o buraco da chave presencial em outro lugar. É, é uma tampa, né? É uma tampa. Você entendeu? Entendi. Tipo, isso me incomoda um pouquinho. Isso te mostra, ó, você comprou um carro de entrada. Aqui também tem um outro botão que era para ter, não tem. Então, isso me incomoda um pouquinho. Mas assim... Provavelmente de bloqueio diferencial, alguma coisa assim. No dia a dia, é um baita carro para usar, cara. É isso. É isso. Um baita carro para usar. Olha o espaço que tem, é um palmo atrás de você. É. E não, ele está regulado para mim, velho. É um palmão, velho. Palmão. Entendeu? Pá. E olha o silêncio que está aqui dentro. É, não, é incrível. É isso. É um carro delicioso de andar, de usar. Exato. Eu vou te dizer, Lipe, que eu peguei estrada para ir no lançamento de um carro. De um SUV. Tá. Não vou dizer qual que foi, mas de um SUV. E tinha um caminho de terra para chegar onde foi o lançamento. Tem, tem. E depois eu andei em outros SUV da marca, inclusive desse porte aqui. Mais caro, mas desse porte aqui. Ok, tá bom. Estradinha de terra, tal. Achei um pouco... Podia ser melhor, mas ok. E esse ou o outro? O outro. Saí daquele carro, falei para o jornalista que estava comigo, eu falei, vamos embora. Vamos. Vamos embora. O Renan. Grande Renan. Grande Renan. Literalmente grande. Vamos embora. A hora que eu entrei nessa área de terra com esse carro, eu falei, cara, olha a diferença de rigidez de rigidez desse carro. É isso. E não é rigidez de suspensão, rigidez torsional. Sim, sim. A construção desse carro, Lipe. Construção, exato. É isso que eu ia falar. É qualidade de construção. É impressionante, cara. E aí você, a gente tem andado, por exemplo, nos carros da Citroën e vê como eles baixaram de qualidade do que a Citroën já foi. É, a Citroën passou a ser a marca de entrada. A marca de entrada do grupo Celeste. O que eu acho completamente errado, mas tudo bem, não vamos discutir isso agora. Cara, como você anda com esse carro e você sente qualidade. É impressionante, cara. Qualidade. É um negócio, como eu te falei, é tanta a sensação de qualidade disso aqui que você não sente falta do farol no seu automático, do limpador no seu automático. Esse é o ponto. O carro é tão bom que é irritante. É isso. Eu não queria gostar desse carro. Você quer falar mal. Eu gostei. Você quer falar mal, mas não dá. É isso. Entendeu? E aí você pega, aí a gente vai falar o preço agora. Ele custa, está custando R$164.990. R$165 pila, velho. O que você compra que tem essa qualidade com R$165 pila? É isso, cara. E não estou discutindo item, não estou discutindo... Nessa categoria de carro. Não estou discutindo frufru. Eu estou discutindo qualidade de construção e qualidade de veículo. Não tem, velho. Não tem. Não tem. E eu vou te dizer mais. E, ó, ando de T-Cross, hein? E estou falando mais ou menos coisas do mesmo preço. Se pegar o T-Cross, pegar o Creta. O Creta é muito bom, mas não chega nisso aqui. Não, não chega. Essa qualidade de suspensão, essa qualidade de acabamento, de... Cara, não é. É uma estrutura de um carro, de uma categoria acima desses SUVs pequenos. Isso. Mas com preço de SUV pequeno. Você entende? Cara... E assim, e eu vou te dizer uma coisa. Para quem gosta de Honda... É? Cara, saiu de um... Saiu do... Do... Do HR-V. Não tem para onde ir. Não, não é nem o... Saiu do HR-V. Eu estou falando mais do City. Também. Ah, eu quero sair do City porque eu quero ir para um SUV. Esse é o carro. É. Esse é o carro, não o HR-V. É. Cara, eu vou te falar uma coisa, tá? Talvez por absoluta e total falta de conhecimento, toda vez que eu olhava na rua, eu pensava, por que alguém comprou esse carro? Cara, agora eu descobri por quê. Exato. Porque o carro é bom para caramba. É. Eu não estou sendo pago para falar isso. É, não. Mas tem muita gente falando isso. A Mitsubishi me empresta o carro para eu fazer o que eu quiser de avaliação. Eu posso falar bem, posso falar mal, posso falar o que eu quiser. E eu estou absolutamente surpreso. Pois é. E eu usaria a frase do Zagallo agora. Então fomos surpreendidos novamente, porque fomos surpreendidos novamente. É isso. E como eu sempre digo, né, Lipe? O carro bom, aquele carro que te marca é aquele carro que te surpreende. Sim, e esse carro... Ele me entrega muito mais do que você imagina que ele vai entregar. Exato. Eu não tinha expectativa alta aqui. Pois é. E é incrível o que o carro me entregou versus a expectativa. Porque assim, não é que ele me entregou um pouco mais do que eu estava esperando, porque a minha expectativa era baixa. Ele me entregou tudo o que eu jamais esperei que eu fosse encontrar nesse carro. Não é? Olha o rodar desse carro, cara. Essa qualidade, esse rodar, essa direção direta, uma direção direta. Eu não esperava encontrar isso no Mitsubishi. É isso. Aro 18. Roda de liga de aro 18. E com esse preço, velho? Com esse preço. Ah, uma coisa que me incomoda, que eu acho que poderia ter, o full LED, né? Podia ser farol de LED. Ah, não é? Não, é alógeno. Então isso... Podia mudar isso. Isso é tão barato o LED, né? Isso é tão barato. Convenhamos que não ia ser... Ia passar para 164... 165 redondo. Então pronto, vamos falar mal. Não tem farol de LED. Não tem farol de LED. Mas eu vou te dizer uma coisa ali, Pio. Não acredito, cara. Eu acho um problema isso. Eu sei que a gente não deve fazer isso, porque não é o modelo que a gente está testando. Mas se você fala, que absurdo, 165 mil, num carro que não tem nada, que é não sei o quê, não sei o quê lá, brasileira é idiota, a gente aceita tudo. Gasta 35 mil a mais... E pega o top. E pega o top de linha 4x4, com... Cara, esse carro, ele é uma barganha em todas as versões dele. É isso. Por 200 pau, você está com um belo carro. 4x4. Esse é o ponto. Aí você vai bater com Taos, com Compass, e você tem o 4x4. Você vai bater em tamanho de porta-malas, em qualidade, em tudo isso. E você já vai bater nos carros de categoria maior. Só que você tem o 4x4. E aí... É isso. E se você ainda gostar de participar de clube, de carro, essas coisas ainda tem... Cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, de verdade. Outdoor, Motorsport. Para quem não conhece, a Mitsubishi, ela tem passeios. Eu não sei se é uma vez por mês. Nós fomos, nós pegamos uma L200 uma vez. Nós fomos, exato. Mas às vezes o pessoal não viu isso. Não, mas é que a gente falou do Mitsubishi, teve L200 também. Mas é isso, foi a Pirelli que emprestou o carro para a gente. É verdade. Então, assim, você pode ir no final de semana, você faz passeio pelo interior de São Paulo, pelo interior da cidade que você mora, que você mora. Cara, você cria uma comunidade. E, assim, não é uma coisa que... Novamente, não estamos sendo pagos para falar sobre isso. Mas, assim, eu e ele saímos de lá falando, cara, isso é uma coisa de gênio. Porque você não vai querer trocar o seu Mitsubishi por outro carro. Porque você está quase todo o final de semana com seus amigos. É. Você cria amigos. Viram amigos. Viram amigos. E viram amigos mesmo. Viram. A gente podia fazer de novo. Chama a gente, pessoal. Gabriel, chama a gente que a gente gostaria de fazer de novo. Você faz um passeio legal no final de semana com a sua família. Pô, as famílias se conhecem. É todo mundo conversando. É muito legal, cara. É muito legal. Então, você cria uma comunidade de donos de Mitsubishi. Você não vai querer trocar o seu carro. Você cria uma miticomunidade. É quase isso que você falou. Comitidade. Comitidade. É isso. Cara, eu gostei demais, velho. De verdade. Não, tá bom. Vamos falar mal. Não tenho farol de LED. Não tenho farol automático. De novo, não fez diferença nenhuma. É isso, cara. Esse é o ponto. Você vai usar numa boa, pra você realmente, por isso que eu pensei na Honda, você que tá acostumado com um carro que você não faz questão de frufru, cara, é isso. É o carro. É. Cara, de verdade, tô muito surpreso com o que eu encontrei aqui. Não é? Cara, agora toda vez que eu viro um carro desse na rua, eu vou falar... Fez bom negócio. Agora eu já sei. Cara, que coisa maluca. Pois é, pois é. E você, pessoal? E vocês, pessoal? Gostaram? Se gostaram, se não gostaram, quer xingar a gente, falar que a gente foi pago, pode falar. Diz que vocês comentem. Isso é muito importante pra nós. Dá o like, compartilha. E se tá assistindo no YouTube, também tem esse conteúdo lá no aplicativo do AutoMais. O AutoMais TV. Tá aí o QR Code na tela, aponta seu celular. Ou se quiser, entra lá no sua App Store. App Store. Auto. Mais símbolo de mais. Espaço TV. Baixa que é 24 horas de conteúdo automotivo de graça pra você. E se você quiser o conteúdo on demand, assistir a hora que você quiser, você pode. É só assinar o aplicativo usando o nosso promo code que está aqui no meio de nós, Inside Cars. E você vai pagar apenas R$14,92 durante um ano. No seu primeiro ano de assinatura, você vai ter 25% de desconto. E com isso, você vai ter os conteúdos on demand e ainda vai ter o clube de vantagens. É, serviços, peças, com desconto. E também concorrer a um carro zero quilômetro em dezembro agora de 2024. Exatamente. Concorrer a um carro zero por R$14,92. Só que você ainda tem o clube de vantagens e tem todos esses vídeos on demand. Amigos, desculpa, mas se você ainda não assinou, você tá perdendo o tempo. Em vez de ficar comprando rifa, aí assina o aplicativo e faz o negócio de forma oficial. Exatamente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.